Hoje a gente vai ensinar pra vocês mais uma musiquinha. Vamos lá? Sim! Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Agora é só Isabela! Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Três palavrinhas só Agora todo mundo junto! Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Agora vocês cantem pra gente E marquem a gente nos stories A gente tá esperando o seu videozinho das três palavrinhas Tchau!